Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Vamos conhecer por que muitos motoristas têm medo de dirigir. O projeto leva mensagem de otimismo e ajuda a pacientes. Excesso de sódio no organismo causa problemas na saúde. Linha Belém Mosqueiro é espaço para vendedores e veranistas neste verão. Coretos, um patrimônio que mantém viva a história de Belém. Orla de Coraci é espaço de beleza e lazer. E na entrevista de hoje vamos falar sobre o marco civil da internet. Nazaré Notícias de hoje já está no ar. A edição de hoje começa falando sobre o receio que muitas pessoas têm de dirigir um veículo, mesmo tendo carteira de habilitação. Em todo o Brasil é grande o número de motoristas que possuem esse tipo de fobia. No dia a dia são muitos os carros que circulam em Belém. Dirigir parece uma tarefa simples, mas muitas pessoas encontram dificuldades. Muitos condutores de veículos, em sua maioria mulheres, sofrem do que se popularizou chamar de síndrome do carro na garagem. O motivo? O medo da direção. É o caso de Renata. A jovem tirou a carteira nacional de habilitação há um ano. Tem carro, mas só consegue dirigir se estiver acompanhada. Foi que eu procurei o programa para ter um apoio psicológico, que tem a questão do medo, da insegurança, de acontecer. A sensação que vai acontecer alguma coisa ruim no trânsito, e nesse trânsito que é louco, né? Tenho carro e eu sofro do síndrome do carro na garagem, né? Que o carro fica na garagem, e aí eu já dirigi sozinha, mas sempre... Sozinha não, sempre acompanhada com alguém, que dá a sensação de segurança. As mulheres são as mais afetadas. Para este psicólogo, tanto o medo da direção tem motivos relacionados a problemas culturais. A nossa clientela é constituída de cerca de 94, 95% de mulheres. Por quê? Porque a mulher, né, por questões culturais, ela dirige menos carro do que o homem. Por questões culturais. Ela não foi educada para dirigir. Quando criança ainda, na adolescência, brincar com carrinhos, com veículos, de um modo geral. Não foi estimulada para isso também. E até com a idade, quando jovem ainda, o pai, a mãe incentiva que se dirige o carro. É uma questão, assim, machista a questão do carro. Existem outros fatores que causam esse receio da direção, e estão relacionados à falta de preparo dos condutores. Uma formação ruim gera insegurança. Os tipos de problemas são variados, né? Então, são aquelas pessoas que aprenderam mal a dirigir, tiveram alguma facilitação na habilitação. Depois, outras que obtiveram a carteira de habilitação e não praticaram, guardaram a carteira. Por motivos vários. Porque o carro não era da pessoa, por questões culturais que eu já te falei. Que o marido, o pai, não permitiam que a pessoa, não permitem que a pessoa pegue o carro e pratique. Então, é falta de prática. Em 2003, o professor João Bosco criou o programa De Volta ao Volante, que busca gerar confiança nos condutores de veículos. Percebemos que havia uma procura relativamente grande de pessoas habilitadas, ou seja, com a carteira de motorista, mas que não conseguiam dirigir. Então, resolvemos elaborar um programa para isso, para que atendesse essas pessoas. O programa já ajudou muita gente a superar pequenos traumas que impediam o contato com a direção. Mais recente, eu estou lembrando de um caso, de uma pessoa que já vinha dirigindo, mas que, ao passar por um cruzamento, na João Paulo com a Mauriti, presenciou um acidente, um carro que bateu com o outro. E naquele momento, ela estacionou o carro e parou de dirigir. Porque presenciou um acidente. E aí, ela voltou aqui conosco e fez uma reciclagem. E hoje está dirigindo normalmente. A Polícia Rodoviária Federal registrou, no primeiro final de semana de julho, 24 acidentes de trânsito nas rodovias federais no Pará, com 12 pessoas feridas e uma morte. 16 acidentes aconteceram entre os quilômetros 0 e 20 da BR-316. Patrícia Nascimento tem mais informações. As principais causas dos acidentes foram a falta de atenção, a ingestão de álcool, dormir na direção, o não cumprimento da distância mínima com o veículo da frente e problemas mecânicos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, esses dados revelam que 66% dos acidentes foram provocados pela má conduta dos motoristas. Neste final de semana, 352 infrações foram autuadas. Sete carteiras de habilitação foram recolhidas. O acidente com morte aconteceu no sábado, no quilômetro 8 da BR-316, em Ananindeua. Patrícia Nascimento, para o Nazaré Notícias. O Ministério Público do Pará expediu uma recomendação ao DETRAN, pedindo o cumprimento da legislação que disciplina a sinalização viária na Avenida Centenário, na região metropolitana de Belém. No local acontecem muitos acidentes de trânsito. A promotoria de justiça solicitou a adoção de uma série de medidas como reparo na pintura das faixas de travessia de pedestres, sobretudo no trecho situado entre o condomínio Água Cristal e uma grande rede de supermercado. Caso as recomendações não sejam cumpridas, o órgão de trânsito pode ser alvo de uma ação civil pública por improbidade administrativa. O projeto Ajude com Palavras tem chamado a atenção de hospitais e empresas de Belém. É uma ideia simples que causa um grande efeito, a troca de mensagens de apoio às pessoas que estão em tratamento em lugares de vulnerabilidade social. Caroline Guimarães tem mais informações. O idealizador desse projeto tão bonito está aqui ao meu lado, Alex Lobato. Alex, como foi que surgiu o Ajude com Palavras? Bom, o Ajude iniciou com uma ideia que nós vimos num projeto que atua em São Paulo. Na verdade, eu não sei se atua ainda. E nós pegamos essa ideia de um hospital e transformamos numa coisa maior em que as empresas e a comunidade consigam participar do Ajude com Palavras. Como funciona esse projeto? Bom, o Ajude é uma plataforma web que permite que pessoas possam ajudar outras pessoas com palavras. As pessoas podem enviar mensagem através do site ajudecompalavras.com.br pelas nossas redes sociais, no Twitter, Instagram e o Facebook ou por e-mail mensagem.ajudecompalavras.com.br Em que lugares já existe o Ajude com Palavras e qual a importância dele para esses ambientes? Bom, o Ajude nós estamos começando a implantar aqui em Belém paralelamente em Brasília e semana passada começamos no Rio. Estão praticamente todos no mesmo processo. Qual é? De dizer que o Ajude existe, dizer o que é que ele pode fazer, fazer as parcerias com locais e hospitais privados e mostrar o Ajude para a iniciativa pública também. Fazer com que os dois se integrem, levando palavras a salas de hemodiálise, salas de quimioterapia, hospitais, clínicas, fundações, levando palavras boas para as pessoas. Existem três instituições que já estão no projeto, né? Para que o Ajude com Palavras possa se instalar. Sim, nós temos já, digamos, o Ajude liberado para a iniciativa privada investir junto com a gente. É a Casa Ronald McDonald, a Associação dos Reinais Crônicos e Transplantados do Pará e no Gaspar Viana, que nós temos três lugares lá para a implantação do projeto. Agora, como as empresas podem participar? Hoje, um dos objetivos do Ajude com Palavras é justamente esse, né? Chamar as empresas. Então, como as empresas podem participar desse projeto? Bom, as empresas podem entrar em contato com a gente. O projeto é extremamente viável, barato e tem uma viabilidade técnica muito grande. E as empresas entram em contato com a gente. A gente, além de implantar o projeto nesses locais que necessitam, a gente pode fazer algum contato, digamos, algum trabalho na empresa, levando a tecnologia do Ajude, fazendo com que a empresa também tenha um conteúdo dela passando nas telas. Então, a gente junta as duas coisas. Dentro do que você já tinha idealizado, o Ajude está se realizando dessa maneira? Tem alguma outra consideração que você queira fazer? Sim, o Ajude está caminhando, né? Nós temos alguns objetivos para fazer até final do ano e, digamos, de início nós estamos iniciando na área de saúde. Então, esse é o nosso objetivo esse ano, nas três cidades. E fazendo contato com o pessoal e querendo que a sociedade vá com a gente nesse desafio que é ajudar pessoas com palavras. Abraça esse projeto, né? Muito obrigada, Alex, por conversar conosco. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. Os clientes de bancos que fizerem transferências com valores a partir de R$ 750,00 receberão a quantia depositada no mesmo dia da operação. A mudança foi anunciada pela Federação Brasileira de Bancos. A partir de agora, os depósitos a partir de R$ 750,00 serão efetuados no mesmo dia. Anteriormente, o valor necessário para que a operação fosse realizada no mesmo dia era de R$ 1.000,00. Nos últimos anos, com a melhoria das redes de comunicação e transferências entre os bancos, o valor limite para as transações diárias foi reduzido. É importante que o consumidor atente ao valor das taxas de transferência, pois cada banco determina a tarifa de suas operações. Todas as quartas, nós recebemos aqui no Nazaré Notícias o advogado Paulo Barradas para falar sobre direitos do cidadão. A cada semana, ele responde a dúvidas do telespectador. Ele está com Carolina Guimarães e o tema de hoje é o marco civil da internet que acabou de entrar em vigor no país. Não é isso mesmo, Carol? É isso mesmo, Marcos. E lembrando o pessoal de casa, quem quiser participar conosco pode ligar para o 4006-9211. Aqui ao meu lado está o advogado Paulo Barradas. Muito obrigada por sua presença aqui conosco. Nós vamos falar sobre o marco civil da internet. O que diz essa nova lei? A internet é uma possibilidade tecnológica recente. E até antes do marco civil da internet, falava-se em regras muito vagas para a internet, porque eram aquelas regras já utilizadas em outros setores. Este meio internet para o Estado é novo. E o Estado precisa tomar posse dele, porque a soberania do Estado também se aplica ao meio internet, também se aplica à rede. E o marco civil da internet é exatamente isso. É o Estado dizendo, olha, aqui eu também coloco as regras e aqui as minhas regras também são obrigatórias. E quem não cumpri-las será, evidentemente, punido pelo próprio Estado. Porque existe, muitas pessoas imaginam a internet como um espaço alheio àquele que é o nosso espaço social mesmo, né? Exato. Não pode a internet ser entendida como um espaço normal, porque ela é transnacional. Ela envolve legislação de vários países, porque ela é um meio que enfraquece as fronteiras. Ela possibilita o contato imediato e a interação entre pessoas, entre empresas, entre órgãos, em países diferentes. E aí é necessário que em todos esses países haja uma regulação governamental, porque senão, para cometer crimes ou atitudes abusivas, o internauta vai buscar aqueles países onde a legislação é fraca, onde ela não exista, ou onde ela é impossível de ser aplicada, existe isso. E aí, a partir de lá, ele vai cometer crimes, porque aí, assim, ele ficaria impune. O marco civil é a resposta do Brasil à comunidade internacional, dizendo, olha, estou fazendo a minha parte e estou cuidando aqui do meu pedaço. E se cada um fizer a sua parte, o conjunto, certamente, ficará bem acontento e o usuário ficará bem protegido. Então é importante que as pessoas tenham cuidado com o que postam, com as ofensas, com as imagens, porque isso tudo vai ser punido de forma efetiva pelo Estado. É verdade. Todos os crimes que a gente pode cometer na vida real, pode cometer pela internet. Sendo que, pela internet, a gente, pelas condições técnicas, fica mais fácil de se esconder, fica mais fácil de fugir, porque eu não tenho a presença lá no local do crime e porque nem sempre o crime é descoberto na mesma hora. É exatamente essa resposta que o Estado tem que dar à população que usa esse tipo de tecnologia. Ora, se o Estado é soberano e se a ele cabe estabelecer regras e se a Constituição diz que eu não sou obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude de lei, a lei tem que tomar conta de todos os espaços. Agora, crimes relacionados a transações bancárias que acontecem via internet também se enquadram nessa nova legislação? Como é que a pessoa deve proceder? Certamente vai ser uma parte. Muita coisa do marco civil ainda tem que ser regulamentado por leis específicas. O marco civil é como se fosse um guarda-chuva, dizendo, olha, esse espaço aqui é também amparado pela lei. E a partir daí vão surgindo legislações. Legislações essas que nunca vão ter um limite. Por quê? Porque sempre vai surgir uma nova modalidade na internet, sempre vai surgir uma nova modalidade de interação das pessoas, uma forma de negociar, uma forma de comprar, uma forma de vender, uma forma de conhecer, de fazer turismo, de fazer amigos. Enfim, isso tudo tem que ser limitado, isso tudo tem que ter regras. Porque onde não chega a regra antes da situação de fato, periga-se ter um conflito. O conflito, ele é dirimido muitas vezes pela regra que acontece antes. E aí todo mundo tem que ter muito cuidado com o que posta. Às vezes, se posta na internet uma situação por brincadeira que pode gerar um prejuízo muito grande. As pessoas têm que ter noção de que a internet é a imagem pública delas. Então, elas têm que zelar por essa imagem pública dentro de um grau de aceitabilidade muito bom. Eu não estou dizendo que a gente não vá brincar pela internet, eu não estou dizendo que a gente não vá também relaxar e ter uma... A gente não precisa se reformar o tempo todo. uma brincadeira com limites. Brincadeira sem pornografias. Por quê? Porque aquilo ali vai ficar permanente lá com a imagem do usuário da internet. Brincadeira sem pornografias, sem brincadeiras de mau gosto, sem discriminações, sem incentivo à violência, incentivo ao uso de drogas, incentivo a jogo, incentivo a nada do que é proibido. Enfim, deve ser usado com regra, com termos. O problema é que o internauta, naquele momento ele pode estar muito alegre e muito disposto. Por exemplo, durante o jogo do seu time, quando faz o gol lá, ele está muito alegre e aí ele não tem limites. E aí ele posta alguma coisa que depois ele, num segundo momento, talvez não postasse. Então, isso ele tem que prever o tempo todo. Importante entender, na verdade, que a internet não é um espaço alheio, mas é uma rede de interação social, né? Mediada. Então, o comportamento que a gente tem em sociedade, no dia a dia, interação face a face, é o mesmo que a gente tem que ter nas redes. Agora, com relação aos crimes, por exemplo, bullying virtual, que a gente tem acompanhado, principalmente com relação a adolescentes, essa questão. Como faz? Procura um advogado, salva a página, o que tem que fazer nesse momento? É, os prints na página, ele costuma ser muito rico, eles costumam ser muito ricos à investigação. Mas, um advogado deve ser imediatamente acionado e a polícia deve ser imediatamente acionada. E as polícias, pelo menos no estado do Pará, a polícia já está apta a fazer uma investigação muito boa pelos meios virtuais em busca da identificação da origem das informações. Então, por exemplo, bullying, no caso de bullying que você citou, já se tem no estado do Pará como buscar a origem disso, de onde saiu isso, que computador fez isso. E esse tipo de possibilidade, ele é atingido à base de muita pesquisa, à base de muita preparação. Sabemos que, como o pessoal do bem na internet tem que se preparar muito, o pessoal do mal também se prepara muito. Então, o tempo todo aí é um conflito, é um confronto entre o bem e o mal, onde o estado tem que estar presente, porque senão vira terra de ninguém. Agora, no caso, por exemplo, de cadastrar os números pessoais, muita gente faz isso, cadastra números pessoais, como RG, CPF, em sites de empresas. E muitas vezes, esses dados, eles são veiculados, são comercializados. Isso também é um crime? Pois é, essa prática é proibida pela lei de vender base de dados de clientes, de CPF, de identidade, de telefone, telefone celular, enfim. Mas, o usuário, ele também tem que se manter atento de que ele deve tomar alguns cuidados. Tem informações, que não são para ser expostas em público. Identidade CPF não é para ser exposto em público. Telefone e endereço não é para ser exposto em público. Senha e login de contas bancárias, de contas de e-mail, isso não é para ser exposto em público. Então, a privacidade, ela começa de quem tem direito à privacidade. Então, o usuário, ele tem que se defender disso. e se isso, porventura, apesar de bem tratado pelo usuário, for devassado por alguém, aí é um caso de polícia e aí é apurado pelo Estado. Muito obrigada por suas informações, advogado Paulo Barradas. Lembrando que o advogado Paulo Barradas está conosco todas as quartas-feiras. E se você quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, basta ligar para o 4006-9211. Marcos, é com você. Obrigado, Caroline. Obrigado, doutor Paulo. O Tribunal de Justiça do Pará está realizando nos principais balneários paraenses durante o mês de julho o projeto Verão com Justiça. O objetivo da ação é agilizar questões de menor potencial ofensivo na área penal e dar apoio ao plantão judiciário em conciliações pré-processuais. No último final de semana, o projeto registrou sete casos nos dois pontos instalados em Salinópolis, no Nordeste Paraense. Na Ilha de Mosqueiro, houve um único registro de prática de crime de roubo qualificado. E em Belém, não houve registro no distrito de Outeiro. O eleitor que pretende votar fora de sua cidade nos dias 5 e 26 de outubro, primeiro e segundo turno das eleições gerais, poderá pedir o serviço nos cartórios eleitorais entre os dias 15 de julho e 21 de agosto. Patrícia Nascimento tem mais informações. O voto em trânsito poderá ser feito em municípios com pelo menos 200 mil eleitores apenas para a escolha do presidente da República. Segundo o Superior Tribunal Eleitoral, essa modalidade de voto acontecerá em 86 municípios brasileiros. Para fazer a solicitação ao cartório eleitoral, o eleitor deverá apresentar um documento oficial com foto. Após fazer a solicitação, não será mais possível alterar e o eleitor não poderá mais votar na sua sessão de origem nessas eleições. Patrícia Nascimento para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de saúde. O sódio é comumente usado para conservar os alimentos e está presente na maioria deles, mas o excesso desta substância no organismo acarreta graves problemas à saúde. Você sabe o que é o sódio e qual o efeito dele no organismo? Muitas pessoas não sabem. Não, acho que eu nem uso. Não, não tenho nem noção. Consumir comida. O sódio é uma substância presente em quase todos os alimentos, mas é encontrado em maior quantidade no sal de cozinha. Com um forte poder esterilizador, o sal conserva a comida impedindo a reprodução de bactérias. O sódio é um elemento químico que está intimamente relacionado com o cloreto de sódio que é o sal de cozinha. Ele faz parte da composição do cloreto de sódio. Os benefícios que ele traz para o homem do modo geral, ele tem um benefício, ele foi descoberto há muito tempo atrás, o benefício dele é de conservação dos alimentos. Ele conserva, ele torna o alimento com uma durabilidade maior. No entanto, o consumo excessivo de sódio pode prejudicar a saúde do nosso corpo. O malefício é que justamente começou a usar para conservar e aí acentuou o sabor dos alimentos. Aí este acentuar do sabor, as pessoas passaram a usar isso como opção de melhorar o paladar. Só que ao longo da história, o que a gente tem visto? Que o sódio também eleva, a questão, ele retém líquido e ele eleva a pressão. então o grande malefício é que ele lesa o organismo levando a doenças crônicas não transmissíveis como hipertensão, como doenças cardiovasculares. O sódio é o grande vilão dessa história. Nosso corpo tem uma limitação quanto à ingestão de sódio e é ao ultrapassarmos esse limite que surgem doenças como a hipertensão. Por isso, é necessário ficarmos atentos às embalagens dos produtos que consumimos e também controlarmos a quantidade de sódio que ingerimos. O limite de cloreto de sódio por dia é 6 gramas. 6 gramas equivale a uma colher de café, uma colher bem pequenininha. E esse é o cloreto que a gente adiciona aos alimentos, porém tem o sódio natural dos alimentos, carne, alimentos enlatados, eles têm o sódio como conservante. Aí soma-se a esta colherzinha mais um pouquinho dá em média, na última pesquisa feita, uma média de 12 gramas que cada brasileiro consome. Daí os números nas doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, estão elevados. O sal começou a ser utilizado na culinária não por dar sabor ao que ingerimos, mas por seu potencial em conservar alimentos. Todos os alimentos que têm a intenção de ter um tempo de validade, um prazo de validade maior, o conservante básico dele é o sódio. Então, alguns alimentos são adicionados o cloreto de sódio ou o sódio propriamente dito. Se você for observar o próprio biscoito doce, na composição tem lá, no rótulo, a quantidade de sódio. Então, ele é um conservante, por mais que seja doce. hoje as pessoas utilizam o sal para dar mais sabor aos alimentos, mas esse produto pode ser substituído por outros sem que o prato perca o sabor. A nutrição, ela vem justamente para mostrar isso, que existem outros realces de sabor, né? A gente pode, através de ervas como orégano, sálvia, alecrim, realçar o sabor dos alimentos não adicionando, assim, o cloreto de sódio, melhorando o paladar. Produtores de diversos municípios paraenses comercializam nas feiras de Belém uma variedade de produtos sem agrotóxicos cultivados em suas próprias comunidades. As feiras orgânicas acontecem nas praças Brasil e Batista Campos durante todo o ano. Entre os produtos comercializados nas feiras estão hortaliças folhosas, cosméticos, óleos naturais, condimentos e temperos, adubos e plantas ornamentais, além de todos os tipos de frutas e verduras. Devido ao grande interesse dos consumidores, a Associação de Produtores Orgânicos do Pará optou por estabelecer datas fixas todas as quartas-feiras na Praça Brasil, nos dias 9, 16, 23 e 30 e em sábados alternados na mesma praça, nos dias 12 e 26 e na Praça Batista Campos no dia 19. A Agência de Defesa Agropecuária do Pará deverá implantar até o final deste ano a guia de trânsito vegetal nos principais polos de produção de abacaxi do Pará. A região sudeste do estado é conhecida pela grande produção do fruto com destaque para a floresta do Araguaia, que atualmente é considerada o maior produtor do fruto do país, segundo dados do IBGE. Com a guia, o Adepará saberá os dados da produção e trânsito do fruto de cada município. O primeiro passo será o cadastramento dos produtores. Em Rondon do Pará, no sudeste paraense, o Pronatec está com as inscrições abertas até o próximo dia 11 de julho para cinco novos cursos no município. Quem tem as informações é Patrícia Nascimento. São 105 vagas para cursos de avicultor, produtor agropecuário e de embutidos, operador de máquinas e auxiliar administrativo. Os interessados devem se inscrever na Avenida Juscelino Kubitschek número 359 de 8 ao meio-dia ou de 14 às 18 e devem apresentar os documentos de identidade, CPF e comprovantes de residência e de escolaridade. Até 2015 está prevista a abertura de mais 7 mil vagas. Patrícia Nascimento para o Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição linha Belém-Mosqueiro é espaço para vendedores e veranistas neste verão. Coretos, um patrimônio que mantém viva a história de Belém. Orla de Coraci é espaço de beleza e lazer. Voltamos com o Nazaré Notícias agora falando de inflação. Segundo pesquisa divulgada, esta semana pelo IBGE a capital paraense teve no mês de junho a menor inflação do país. O Índice de Preços ao Consumidor, o IPCA, medido na região metropolitana de Belém no mês de junho foi o menor do país no último semestre. A pesquisa foi realizada pelo IBGE nas regiões metropolitanas de 13 estados brasileiros. A inflação na região metropolitana de Belém registrou 21% no mês passado que em comparação com os demais estados é a menor desde o mês de janeiro. O IPCA é um indicador do IBGE que mede a inflação mensalmente de um conjunto de produtos e serviços comercializados no varejo. O que mais influencia o aumento do IPCA são os custos com alimentação, transportes, habitação, cuidados pessoais e vestuário. Neste período do ano a ilha de Mosqueiro ainda é um dos destinos mais procurados pelos veranistas em Belém para economizar no transporte ou para ganhar uma renda extra em atividades informais a estação de ônibus da linha urbana de São Brás até Mosqueiro é uma das principais opções. É início de tarde e Dona Fátima já começa a contabilizar o lucro do dia. No mês de julho a frota de ônibus que faz a linha urbana Belém-Mosqueiro aumenta e a movimentação na estação do bairro de São Brás ajuda a aumentar também a freguesia de quem atua como vendedor. É muito gratificante que a gente fica aqui dando duro mas a gente ganha um trocadinho para passar o mês de agosto mais tranquilo. Com certeza é muito bom porque o movimento é bom a gente arrebenta na venda entendeu esse mês de julho é bom para tudo que tipo de venda o que você colocar você vende. Para quem prefere veranear próximo da cidade a ilha de Mosqueiro é uma opção basta mochila nas costas e rumo à praia durante as férias escolares a movimentação é intensa além dos veranistas o movimento no ponto de ônibus é também de pessoas que estudam ou trabalham no centro de Belém e fazem a viagem todos os dias. Está tranquilidade está uma paz bacana ano passado já estava muito transtornado mas agora ficou mais tranquilo tem mais coletivo agora para sair. Usuária do transporte coletivo Dona Maria Flor dá sua sugestão Muitos ônibus a fila são poucos sai de 10 em 10 minutos saindo ônibus agora no momento está bom agora seria bom se a gente colocasse um navio sabe o navio que fazia a linha era muito necessário porque só o ônibus não dá conta em Belém capital paraense o tempo fica parcialmente nublado e com pancadas de chuva a temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 33 em Macapá no Amapá o tempo será nublado a temperatura mínima será de 23 graus e a máxima de 32 e em Barra do Corda no Maranhão o tempo será de sol entre nuvens a temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 34 Música 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 Sírio de Nazaré no Amapá 12 artistas amapaenses estão na etapa final da gravação de um CD do Sírio de Nazaré 2014 no Amapá o disco terá 12 músicas inéditas compostas e produzidas especialmente para homenagear a padroeira da Amazônia o CD começou a ser produzido em maio com a entrega das canções e em junho os cantores iniciaram as gravações para o lançamento do CD será realizado um show onde o público vai conhecer as músicas a data é de 30 de agosto ao lado da Catedral de São José os municípios de Primavera e Mojú no Nordeste do Pará recebem hoje a Mostra Pará a caravana é promovida pelo Instituto de Artes do Pará e leva uma programação especial de filmes que são exibidos gratuitamente em cada localidade a Mostra Pará também será realizada até o dia 23 de julho na Estação das Docas com exibição no Teatro Maria Silvia Nunes sempre a partir das 7 horas da noite os coretos dispostos nas praças de Belém são uma característica marcante da capital paraense este patrimônio faz parte da história da cidade e se mantém vivo ao longo dos anos conheça nesta reportagem a história dos coretos e sua importância no contexto urbanístico da capital paraense Eles estão presentes nas praças de Belém feitos em ferro os coretos mantêm viva a memória de uma cidade que experimentou as riquezas advindas da borracha As praças até o início do século XX fim do século XIX começo do XX elas eram apenas grandes áreas abertas mas não tinham equipamento que nós conhecemos como o que define uma praça bancos coretos áreas de vegetação árvores maiores e arbustos nada disso existia começa a existir na transição dos dois séculos e isso está relacionado especificamente nesta região a riqueza relacionada com a borracha então unem-se as duas coisas há uma intenção de se inserir no modelo europeu de praças que já existia na Europa principalmente em Paris e isso é permitido pela riqueza que a borracha traz e que faz com que venham essas coisas da Europa em 1994 os coretos de Belém passaram por uma restauração antes desse momento eles estavam pintados em preto mas cartões postais antigos da cidade mostram que eles não tinham essa cor quando foram implantados se sabe que eles não eram escuros no início esses aqui de Belém embora antes dos anos 90 eles tivessem pintados de preto grafite grafite dourado nessa linha de cores escuras mas eles foram originalmente em cores mais claras se tem alguns indícios disso pelos estudiosos foram feitas essas avaliações e houve um projeto nos anos 90 94 95 que fez toda uma proposta de revisão das cores que então eram usadas e essas cores é que estão nos coretos mais ou menos fiéis ao projeto que foi feito nos anos 90 atualmente os coretos serviam de espaço para a burguesia ao longo do tempo foram assumindo outras funções um espaço de convivência de apresentar-se ao outro eles têm uma função específica uma função prática digamos eles abrigam os espetáculos que são os espetáculos notadamente de bandas e as pessoas então vão para a praça serem vistas para serem se mostrarem à sociedade e elas vão assistir a esses espetáculos de bandas que são frequentes nas ocasiões festivas nos fins de semana em diversas ocasiões um espaço que enfrentou o tempo e resistiu mantendo vivas grandes memórias mas que necessita de atenção e cuidado eles ficaram 100 anos praticamente sem manutenção e se mantiveram com pouquíssimas perdas e depois de 94 eles também têm tido pintura não me parece que tenham tido um trabalho mais aprofundado de recuperação então ajudem os coretos a se manter porque eles por si próprios fazem um esforço enorme e se mantém ao máximo aí basta o poder público dar uma pequena ajuda e agora vamos falar de música o mestre laurentino lança hoje aos 89 anos o seu primeiro disco o lançamento do álbum mestre laurentino e os cascudos acontecerá durante o oitavo festival cultura de verão na estação das docas a partir das 8 horas da noite além da banda também se apresentam hoje no show Ana Clara Matos Léo Sherman e Lucas Padilha logo após haverá show de Pinduca distante cerca de 20 quilômetros de Belém o distrito de Coraci carinhosamente chamado de Vila Sorriso é uma atração para os paraenses e turistas o local oferece além de hospitalidade uma orla com vista especial para um dos cenários marcantes da vida na Amazônia a orla de Coraci é banhada pela Baía do Guajará com cenário natural em pleno centro urbano o local arborizado e ventilado acolhe casais de namorados para quem gosta de tranquilidade durante as tardes o ambiente da orla pode ajudar até a tirar um cochilo ao ar livre um misto de arquitetura antiga e edificações modernas bares e restaurantes para quem admira a culinária paraense para os mais de 300 mil habitantes do distrito um pedaço da cidade que encanta um dos locais mais frequentados na orla é a feira de artesanato do Paracurim eu me criei no meio disso já quando me entendi meu pai era dono disso então isso foi passando de pai para filho então esse é um serviço que todo mundo se recorda o serviço que a gente gosta a gente tem que abraçar isso não é uma profissão isso então eu já ensinei muita gente são quiosques que comercializam cerâmica com artes marajoara e tapajônica imitando peças catalogadas pelo Museu Emílio Guilde a orla guarda arte e memória aos 49 anos seu Ronaldo trabalha há 15 na feira do artesanato é arame couro madeira faço brinco faço aquelas canetas facas tudo que é de arte a gente faz no total são 39 artesãos com espaços de vendas na feira trabalho com artesanato desde criança com meus pais e pra gente assim trabalhando com artesã é muito bom assim porque as pessoas que venham aqui comprar na orla eles ficam alegres pelo trabalho é uma coisa muito bonita uma área que nos convida a prática de esportes como as caminhadas a beira da praia do cruzeiro a água de coco no final da tarde é um convite aos belemenses e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens ligue para a nossa central de atendimento no número 4006 9211 se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá